Me dá um relógio Eduardo Altefora, me dá esse relógio aí. 11 horas e 19 minutos, um desfaiata. O programa da comunidade nesse feriado 15 de novembro ao vivo. Você pode continuar ligando e participando aqui do nosso programa, mandando a sua reivindicação, a sua denúncia, o que acontece aí no seu bairro. Lógico, você também pode participar do nosso agora premiado, hoje é de sabor natural, lugar de comida saudável. E aí minha gente, liga, participa, manda a sua denúncia também através aí do WhatsApp. Lugar de alimentação saudável. Não diga alô, hein? Diga, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Beleza? 11 horas e 19 minutos, agora a gente tem uma dica. Não é isso, Ricardinho? Tem uma dica dela, Thaís Magalhães, do nosso quadro. Sabe o quê? Sabe o quê? Ó, tu não sabe não? Nem eu. Aquela brincadeira, né? Vamos contar isso, Magalhães, eu sinto uma dica pra você. Economiza Manaus chegando com descontos mais calientes. Isso porque o Motel Impassion tá com três ofertas de tirar o fôlego no economizamanaus.com.br. Dá uma olhada. Para casais que buscam novidades, suíte fetiche de 65 por 55 reais. Para aqueles que desejam realizar fantasias, a suíte 50 tons de cinza está de 90 por 75 reais. E ainda para quem quer sentir mil e uma noite de prazer, a suíte mil e uma noites está de 100 por 85 reais. Você já sabe, para esses descontos danadinhos, só no economizamanaus.com.br. Até o próximo Minuto Economiza. Olha, eu já tô aqui super preparada para a nossa grande entrevista de hoje. É porque a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das... Eduardo Asfora e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACON e também o sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas do Estado do Amazonas, Sescom Amazonas, realizam pela primeira vez aqui em Manaus a 17ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, o maior evento para empresários do Brasil. E olha, quem conversa conosco é o presidente da FENACON, Mário Berti, que já está aqui conosco ao vivo. Presidente, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação hoje no nosso programa. Bom dia e eu quero já de antemão agradecer profundamente pelo espaço, pela gentileza de estar aqui nos recebendo e permitir estarmos divulgando esse, como você mesmo disse, o maior evento de empresários de serviços do Brasil. É o maior evento com grandes especialistas, já estou sabendo que vão estar aqui em Manaus. O evento já está lotado, não é, presidente? Mas conta para a gente como é que vai ser aí. Na verdade, não são aquelas palestras tradicionais, vem coisa muito boa por aí, não vem? Com certeza, até porque a gente tentou fazer com que esse evento fosse bastante eclético na sua composição da grade de palestrantes. É riquíssimo, só por citar alguns nomes, estará aqui Bela Gil para falar sobre qualidade de vida, estará Marcos Cobra também para falar sobre preparação física, que aliás é o detalhe do momento, né? Nós teremos dois executivos estrangeiros, um da Disney, Jim Cunningham, que vai falar sobre as experiências... Os nomes internacionais também no evento... O modelo de gestão da Disney, né? Teremos também um CEO da Netflix, Mark Randolph, também vai nos falar sobre a sua experiência em uma empresa altamente... A Netflix é o que está na moda hoje. Está na moda. Todo mundo assiste Netflix hoje, não é, presidente? Claro, teremos também alguns painéis de ordem técnica, porque as pessoas quando vêm para um evento desta magnitude, elas vêm na busca de atender aos seus anseios e buscar ferramentas para o seu dia a dia, que é bastante atribulado. Aliás, ainda mais no momento de tanta turbulência de problema econômico e financeiro que o país vive. Com certeza. Agora, gente, o evento, além de ter muita informação, além de ter troca de informações na qualificação de profissionais, também movimenta a economia da nossa cidade. Os hotéis estão lotados, porque muita gente veio de fora, não é isso, presidente? Muita gente de outros estados brasileiros já estão aqui na capital para participar. Sim, nós estamos falando de um universo de perto de 2.500 pessoas, considerando os convencionais, os acompanhantes e as empresas que vêm aqui trazer os seus produtos. Então, 2.500 pessoas, dos quais 90% é de fora, de fora de Manaus. De forma inédita, nós estamos realizando isto aqui e nós estamos trazendo, claro, uma economia bastante interessante, um processo de crescimento econômico. Se fala, um número que não é aleatório, um número cientificamente provável, de que a gente, essas pessoas que para cá vêm, deixam um recurso de perto de 10 milhões de reais. Movimenta bastante a economia no nosso estado, não é? Com certeza. E, digamos, paralelo ao evento, nós teremos uma feira de negócios com expositores de mais alta tecnologia, das novidades para os prestadores de serviço, que também é um atrativo para o evento, onde as pessoas podem vir ali buscar as ferramentas que precisam para o seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho mais dessa feira? Me interessei. O que vai ter de novidade, presidente? Olha, a novidade na área de tecnologia, de informática, é uma coisa absurdamente rápida, né? Aquilo que ontem era uma realidade, hoje não é mais. E essas empresas, que são empresas de ponta, de tecnologia, vêm trazer essas novidades. Por exemplo, hoje se fala muito em jogar os dados nas nuvens. No primeiro momento, você diz, poxa, mas isso parece ser muito perigoso, eu não tenho controle disso. Não é verdade, isso é absolutamente seguro. E essas empresas trazem, então, essas ferramentas que agilizam o processo. E veja, não estamos falando aqui de reduzir mão de obra, não. Estamos falando de qualificar a mão de obra. Claro, investir em tecnologia, né? É verdade. Acompanhar as tendências do mercado. Verdade. Então, o que existe de mais moderno, hoje, em termos de tecnologia, na consecução da prestação de serviço, certamente vai estar presente na nossa feira. Vamos reforçar aí o convite para as pessoas que já estão aqui, ansiosas, aguardando, vieram de outros estados brasileiros. O local, o horário, né? Para a gente reforçar esse convite, por favor, presidente. Assim, talvez mais ansiosos do que os participantes estão os nossos. Com certeza. De fazer um bom trabalho, de atender toda essa expectativa, né? Mas ele inicia hoje, exatamente às 18h30, no Centro de Convenções Vasco Vasques, onde nós teremos lá, inclusive, uma apresentação de folclore local, belíssima, né? Eu estou encantado com isso. E depois já teremos a solenidade de abertura. E a partir da manhã, iniciando sempre às 13h, na quinta e na sexta-feira, às 13h, começa uma grade de palestras interessantíssimas. Ainda dá tempo, se alguém quiser comparecer. Eu gostaria só de declinar aqui o site, que é o www.conescape.com.br, onde é possível fazer isso. Aliás, se você me permite também, eu queria fazer uma outra observação. Quem não puder comparecer pessoalmente, pode também, online, e ao mesmo momento que vai estar acontecendo o evento, as palestras, enfim, os painéis vão estar sendo transmitidos. E através desse site que eu acabei de falar, é possível acompanhar na sua residência, no seu local de trabalho. Que bacana. Olha, gente, hoje é um dia duplamente especial, porque é a abertura do evento. Bota as palmas, Ricardinho, porque hoje é o aniversário do presidente da Senacona, que foi do estado, Mário Huberto, meus parabéns, duplamente parabéns pelo evento grandioso, que trouxe economia, que gera emprego, renda para a nossa cidade, que qualifica profissionais. E parabéns por mais um ano de vida, muito obrigada por disponibilizar o tempo. Parabéns para o nosso presidente, aí ao vivo com a gente hoje no programa, num dia de feriado. Muito obrigada por estar aqui conosco, presidente. Agradeço muito, eu só queria fazer mais uma observação. O evento é totalmente sem papel. A ecologia vai estar presente. Todo evento vai ser por meio virtual. Então nós estamos reaproveitando materiais, dando ênfase aos materiais de reciclagem. Enfim, é um evento totalmente sem papel até, para preservar essa maravilha que é a nossa selva amazônica. Que bacana, presidente. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela sua participação. Bruno Fonseca, cadê você, hein? Esse clima de aniversário, né? Parabéns, presidente. Olha, o meu daqui a 10 dias. Quero presente especial de Eduardo Asfora. Olha só, a gente muda de assunto aqui, porque a gente tem um recadinho do nosso amigo Valdir, o hipermeno. Estamos de volta para falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormência e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrosa e senusite, tudo me orei, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigado pela dica, Valdir. É sempre bom estar aí com a saúde em dia. Agora a gente vai de notícia. Mariana. É isso mesmo, Bruno. Os moradores de condomínios da Zona Norte de Manaus reclamam das invasões. Gente, as áreas verdes estão sendo destruídas. Até outubro deste ano foram registradas mais de 600 denúncias na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vamos conferir. O relato é de insegurança. O único sentimento que nós temos é medo. Porque isso aqui é um sonho, um sonho nosso, não só meu, como os demais moradores. Nós lutamos, entendeu? E vem pessoas que não tem nada a perder, entendeu? Agindo dessa forma, destruindo. Não só a natureza, entendeu? Então o sentimento que nós temos é medo. E muito medo. Isso porque no último sábado moradores gravaram este vídeo que mostra a ação dos invasores. A área desmatada está cada vez mais perto de onde eles vivem. A gente tentou conversar com eles, pedindo para eles pararem, né? Porque eles, não só pela invasão, mas eles estavam destruindo a natureza, o meio ambiente, que aí é uma área de preservação, entendeu? E eles questionaram que eles iam sair, mas eles iriam voltar, porque eles não têm casa, não têm onde morar, aquela velha história, entendeu? As zonas norte e leste são as que mais têm registros de invasões. Até outubro deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recebeu 672 denúncias. O entorno da Torquato Tapajós, que é a área de expansão urbana da cidade, hoje ela tem vários focos de invasões. Manaus foi contemplado com Minha Casa Minha Vida, grandes empreendimentos, que atende toda a questão urbana, deixando suas áreas verdes, deixando suas APPs. E são essas áreas que são a garota dos olhos de azuis dos invasores. Infelizmente é isso. Uma das dificuldades das equipes de fiscalizações é com o policiamento nestas áreas. Hoje o Manaus tem uma demanda muito grande de invasão. Já tem, podemos até dizer que a estratégia de invasão é bem feita. Nós temos grandes invasões, médias invasões e pequenas invasões. Hoje, para você combater uma invasão dessa, você tem que ter estratégia. E dentro dessa estratégia tem que ser a segurança pública. Os moradores dizem que já tentaram falar com os órgãos competentes, mas até agora a ocupação continua. E por enquanto, para eles, só resta lembrar de como era o local antes da invasão. A tarde, pela manhã, eram bastante pássaros, cantoria de pássaros. Era muito bonito de se ouvir. Hoje não. Hoje nós só temos fumaça. Fumaça de manhã, fumaça de meio-dia, fumaça à tarde. Você pouco escuta os pássaros cantarem, entendeu? Devido a esse desmatamento que está sendo feito. Para fazer denúncias, é só ligar para o número 0800-092-2000. 0800-092-2000, liga e denuncia, porque isso é uma tristeza. Parece terra sem leibro no Fonseca. As pessoas chegam numa área verde, como a moradora falou agora há pouco. A gente ouvia o canto dos pássaros, a gente via a natureza no local. E agora só tem fumaça, porque as pessoas chegam, devastam, queimam uma área que é de preservação. Uma área que não é sua. É a mesma coisa que eu chegar na sua casa e dizer, olha, sai que eu vou morar aqui. Isso aqui me pertence. Isso aí não pertence a você, não. Isso aí tem que ser denunciado. E você pode denunciar e não precisa se identificar, porque é assim, mas vai lá para resolver essa questão. É complicado, né? É complicado realmente. Toda vez que nós recebemos alguma denúncia aqui na nossa redação, dizendo, né, o Poder Público anunciando que vai realizar uma reintegração de posse, porque famílias invadem locais particulares, a gente fica naquela situação, né, Mari? Meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? A gente sabe que aqui no Brasil, no mundo inteiro, existe o desabrigo, né? As pessoas que não têm aí o lugar de onde morar. Mas isso não dá o direito, né, de invadir uma área particular. Ou mais, aí a justificativa é, ah, 20 anos o local está abandonado e serve de lugar aí para marginal. Não interessa, minha gente. Tem dono. Tem dono. E se o dono quiser que cresça lá mil árvores, deixa lá, é dele. Procura um trabalho, procura aí um meio certo de ter o seu bem, né? E tá aí, ó. Os moradores aí do lado da Zona Norte, né, reclamam realmente aí essas invasões em áreas verdes, em áreas verdes, até porque isso causa constrangimento e insegurança. E a gente deixa o alerta aí para as semanas, né, para ficar de olho nessa área, para ir lá fiscalizar. A gente tá fazendo a denúncia aqui ao vivo porque realmente é um absurdo. Os moradores nos procuraram porque já tá uma situação insustentável, Bruno. E olha só, a gente vai até a ilha Tupinambarana. Mãe de homem que teve o braço decepado durante briga na zona rural do município. Deu a versão da família sobre o caso. A gente vai agora até a ilha Tupinambarana. Alô, Parintins. Alô, Tadeu de Souza. Alô, Mariana. Alô, Bruno. Nós conversamos agora pela manhã. Nossa equipe conversou com a senhora Isoneide da Silva. Ela é mãe do Roneildo Silva e Silva. Aquele rapaz que está em Manaus, por sinal, e continua correndo risco de morte. Está internado em um dos hospitais aí da capital. Ele teve o braço decepado por uma terça dada durante uma briga na zona rural de Parintins. Na tela do Agora. Na tarde de ontem, a senhora Isoneide da Silva, mãe do cidadão Roneildo Silva e Silva, de 36 anos, que teve o antebraço decepado por uma terça dada durante uma briga na zona rural de Parintins, esteve na delegacia de polícia para uma conversa com o delegado Adilson Cunha. E, na ocasião, falou com a nossa reportagem sobre a briga na qual o seu filho foi ferido. Olha, começou como se eles estivessem invadindo a minha casa, né? Os três irmãos? Os três irmãos. Tá. Aí, dando terça dada na parede da casa, eles foram para invadir a casa, né? Porque estava só eu com eles lá, né? É. E aí começou a briga? Aí começou a briga. Eles acusam, eles três aqui, os irmãos que estão na delegacia, acusam que o seu filho pegou remo, um banco e saiu dando nele de inchada. Ele pegou para se defender, porque eles estavam detessados, né? Para a prova da verdade, eles cortaram o meu dedo, né? E agora, pela manhã, o delegado Adilson Cunha liberou dois irmãos dos três que estavam envolvidos nesta briga que resultou nessa situação, nesse rapaz que perdeu um dos braços. O mais velho, José Maria Brito Filho, permanece preso e deverá ser encaminhado ainda hoje para o presídio local. Na tela do Agora. Na tarde de ontem, o delegado de Parintins, Adilson Cunha, liberou os irmãos Jusciandro Pereira Brito, 21 anos, e o Willemes Pereira Brito, 21 anos também, acusado de participação na tentativa de homicídio na zona rural de Parintins. O irmão mais velho da dupla, José Maria Brito Filho, 34 anos, permanece preso e será encaminhado hoje para a unidade prisional de Parintins. Eram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana, bom feriado a todos, de Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Eu fico muito triste, obrigado Tadeu, eu fico muito triste quando a gente recebe uma notícia ruim, né? Quase todos os dias lá da ilha Tupinabarana, até porque o lugar da ilha, a ilha é uma ilha encantada, né? Cheia de cultura, cheio de... e a gente vê aí uma presepada dessa. A violência, minha gente, não tá com nada, meu amigo. Agora, depois de uma briga, pega o testado e decepa o braço do rapaz. Não interessa, meu amigo, isso aí é crime, você vai... já tá preso, mãe. Sabe o que é que falta, Bruno? Falta diálogo. As pessoas, hoje em dia, se matam no trânsito por causa de uma simples discussão, a pessoa decepa o braço da outra, decepou aí o dedo da senhora. Ainda bem que não teve morte, mas normalmente o que a gente noticia aqui é que esse tipo de discussão acaba em morte. A vida parece que não vale mais nada. As pessoas, por um simples desentendimento, estão se matando, minha gente. O que é isso? É um absurdo mesmo a gente ver aí, né, que a mãe ali indignada, né, triste com o filho, que perdeu aí parte do braço. Realmente, se envolveu em briga, né, meu amigo? É o que dá. Desestrutura toda uma família, acaba com a vida dele porque agora tá preso, não pode mais fazer nada, não pode trabalhar, não pode ter uma vida, tá aí encarcerado. A mãe sofre, a família sofre. Por quê? Por causa de uma discussão que não teve diálogo pra ser resolvida. Vai ser resolvida na base da violência, como é o que sempre acontece. Possivelmente, deve ter ocorrido algum álcool, alguma droga envolvida, porque normalmente, infelizmente, isso acontece, né, Bruno? Mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto nessa freada aí, nessa freada aí. Olha só, tem dica dela que tá de folga, mas deixou seu recado. Alô, Marcinha Lasma, é contigo. Deixa comigo, Bruninho, que eu vou dar uma dica pra você que tá aí do outro lado, que tá querendo se preparar pra essas festas de fim de ano, maguinha. Quer ficar magrinha, quer ficar magrinho? Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Olha aí esse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipo Max e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake, foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal, entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante, eu adorei o Lipo Max. Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipo Max Shake é assim, olha, super prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita é pra você perder peso. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Obrigado, Márcia. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E agora em Manaus, são 11 horas e 40 minutos. Eita, feriado gostoso. Tá um clima bom aqui na cidade, né? E agora a gente vai de música, vem pra cá, Art Music. Marcos e Paula, Mariana Rocha, já tá aqui do lado. Já tô aqui, coladinha nele, porque ele é um talento, gente. Hoje vai ao vivasso com a gente. E olha, de música autoral, meu amor. Porque aqui é cantor e compositor, né? Olha quem vejo ali, Mariana Rocha. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Zezinho Corrêa já está nos nossos estudos. Vai ter uma conversa aqui com a gente. Vai falar um pouco sobre o Art Music. Mas agora a gente vai de quê? De música? Ao vivo. Marcos de Paula, na hora. É isso aí. É isso aí. Começa o dia e dou graças a Deus. Ganhei uma chance para viver. Como é de lei, já estou pensando em você. Começa a rotina, tudo vai bem. Mas é inevitável não me lembrar. Como é lindo esse teu olhar. Queria tanto poder sentir teu abraço e te encontrar. A gente fala pelo celular. E meu mensagem eu tento expressar. Mas não vale, eu preciso te encontrar. Fiz até uma música pra te mostrar. Tô chegando aí, só pra te falar. Pertinho é bem melhor olhar nos seus olhos e dizer Você é linda e me faz tão bem. Nem sei como era antes. Nem sei se o que faz é o bastante. Nem sei se o que faz é o bastante. Pra dizer que pra mim você é um diamante. Pertinho é bem melhor olhar nos seus olhos e dizer Linda que me faz tão bem. Nem sei como era antes. Nem sei se o que faz é o bastante. Você é meu diamante. Você é meu diamante.